Música Meu nome é Robson de Oliveira Eu sou policial militar desde 1996 Luto jiu-jitsu desde sempre E além disso, ministro aula de jiu-jitsu aqui na comunidade do Vida Nova 1 Fazendo o policiamento, exercendo a minha função como policial Eu já fazia rondas aqui pelo Vida Nova Aí eu percebi muita criança Você viu uma criançada saudável, alegre, esperta, mas ociosa na rua Aí eu pensei em criar o projeto aqui na comunidade Para tirar essa molecada da rua e direcionar para um futuro melhor Coloca a perna mais um instante, ela falou E aí, eu vou tomar o chão Temos que entrar nesse espaço aqui, ó Os meus alunos, eles têm no mínimo nove anos De nove, aí qualquer um pode treinar com a gente Eu tenho um aluno com deficiência física Eu tenho um aluno que tem uma pequena deficiência mental Se não tiver restrição médica para exercer o esporte, pode treinar com a gente Jiu-jitsu significa arte suave A palavra jiu-jitsu é traduzindo em japonês arte suave O projeto arte suave, ele é o seguinte A arte marcial, o jiu-jitsu, ela já é amparada em disciplina Em autocontrole, autoconfiança, ela tem uma filosofia de vida Ela vai além do esporte Então existe um cooperativismo, existe um companheirismo Existe um espírito de grupo e principalmente a disciplina A polícia não existe um horário de trabalho padrão A primeira grande colaboração dos meus comandantes foi padronizar o meu horário Então hoje eu só trabalho durante o dia Salvo algumas exceções Aí eu consigo marcar um horário fixo para desenvolver o meu projeto Porque para começar eu precisava do espaço Mas eu precisava do tatame Eu precisava de kimonos Aqui é uma comunidade carente Hoje um kimono dos mais simples Ele custa em torno de 250 reais Não é uma coisa acessível E para o jiu-jitsu é essencial que esteja de kimono Então eu comecei com um pedacinho de tatame meu E com todo mundo sem kimono E fui atrás disso Busquei o apoio da iniciativa privada No início do projeto nós recebemos O SIC, o Centro de Integração e Cidadania Recebeu uma doação grande De 80 conjuntos de kimonos 90 metros quadrados de tatame profissional Equipamento esportivo, colchonete, saco de bater E aí nasceu o nosso projeto 6 de maio de 2013 Todo mundo é incisivo em dizer Que os nossos alunos de jiu-jitsu São mais disciplinados Até como eles se comportam Quando chegam no espaço Quando caminham pelo espaço E quando se reportam com as outras pessoas Eu vejo que os pais muitas vezes Trazem eles aqui e me perguntam Eles estão vindo? Estão frequentando? Então os pais apoiam muito Os pais gostam muito É todo um aprendizado E o reflexo disso é impossível De não acontecer em casa Eu conhecia a comunidade Como policial De uma forma profissional Quando eu vim fazer Eu implantei o projeto Eu passei a ser membro Dessa comunidade Um membro atuante da comunidade Então hoje Eu não sou mais um estranho Para eles na comunidade Hoje eles conversam mais comigo Hoje eles contam coisas Que eles não falariam Para mim antes Que eles não falariam Para um policial Fardado Eles teriam certos receios Hoje eles me tem como amigo Hoje eu escuto Adolescentes me pedindo Conselhos Do que fazer Para se livrar disso Ou daquilo Antes quando você via Criança não Porque criança Ela é sempre muito sincera E bem intencionada Criança é maravilhosa Mas o adolescente Ele é mais rebelde Quando um adolescente Respondia uma pergunta brusca Despertava uma certa Bronca na gente Que cara sem educação Que molecão Hoje não Hoje quando Hoje é comum Um adolescente Chegar aqui com a cara amarrada E ficar longe do tatame Encostado num canto Aí eu vou lá e convido Você quer participar? Aí ele vem aos pouquinhos São adolescentes ressabiados Muitas vezes sofridos E muitas vezes eles vêm De um relacionamento Familiar conturbado Eles não conhecem a gentileza Não conhecem E quando eles veem isso na gente Então como eu disse É sempre muito recíproco A gente muda também Se eu tenho hoje Cento e tantos alunos E eu consegui mudar a vida De pelo menos um Embora eu tenha certeza absoluta Que já mudei de muitos Para mim valeu a pena Valeu a pena cada segundo Eu acho que todo mundo Independente de funcionário Público ou não É capaz de muito mais Do que já faz Sempre Então eu acho que Nas mais diversas áreas Que seja Que seja Num setor atribulado De um departamento Público Lotado Eu acho que dá Para direcionar Eu acho que dá Para parar um pouquinho E pensar um pouco mais Nos outros E que A gente não faz de propósito Mas o benefício Para a gente É imenso Quando a gente faz De forma desinteressada Quando a gente faz De livre e espontânea Vontade Eu acho que volta Em dobro Para a gente A partir da faixa roxa O atleta Ele já é instrutor E ele já pode dar aula Então O meu projeto Ele vai crescendo Quando eu tiver O primeiro faixa roxa Formado por mim Ele já pode Inclusive dar aula Junto comigo Ele já é um instrutor Meu projeto Daqui a dez anos É eu vendo Um faixa preta Formado por mim Vai ser Minha realização Sabe Eu sempre gostei Muito de pessoas Mas quando eu vim Para essa comunidade Aí quem já gostava Se apaixonou Eu aprendi A confiar Mais nas pessoas Eu aprendi Muito com essas crianças Com esses jovens Com esses adolescentes A ser mais humano Eu aprendi O conceito De solidariedade De gratidão Gratidão, gente Eles têm muita gratidão Hoje Se tudo acabasse Eu não conseguiria Deixar de frequentar O Vida Nova Eu não aguentaria De saudade Eu viria ver Os meus alunos Mesmo que eu não estivesse Desenvolvendo o projeto Eu sinto muito orgulho Eu sou o exemplo Tudo que eu fizer aqui Vai refletir na cabecinha De cada criança Que está comigo Então é motivo de orgulho Então é motivo de orgulho Quando eu vejo um aluno meu Que chegou aqui Todo desajeitado Hoje lutando jiu-jitsu Ele luta o jiu-jitsu meu Igual o meu jiu-jitsu Isso para mim é um orgulho Muito grande Então o meu milagre É deixar de pensar Só em mim Tá E pensar Na comunidade Num todo Pensar no próximo É poder ensinar E poder despertar Nas nossas crianças E nos nossos jovens O amor pelo esporte Pela arte marcial Pela coisa certa Pela coisa honesta O amor pelo trabalho Pelo estudo O milagre hoje É receber um abraço sincero As crianças quando nos abraçam assim A gente sente o dedinho delas Nas costas Porque uma criança de nove anos Quando ela te abraça E enche o olhinho de lágrima Ela não faz isso de forma falsa É sincero É a expressão da sinceridade Eu gostaria também De estar agradecendo Aos meus comandantes Comandante do CPI-2 Ao comandante do 47I Ao comandante da primeira companhia Do 47 Porque sem autorização E o apoio deles Nada disso estaria sendo possível Gostaria de agradecer também A diretora do SIC Campinas Obrigado Obrigado por assistir Obrigado.